Como você já está acostumado, um programa que traz as informações daquilo que acontece na cidade e na região, bem como os eventos que têm causas nobres, que ajudam as entidades da cidade. Está chegando o Natal e você já fez aí as suas compras necessárias para presentear seu pai, sua mãe, a esposa, o primo, a namorada, quem você quiser, na verdade. Então eu tenho uma dica aqui, da pontinha da orelha para você, começa, na verdade começou a partir de hoje já, o Outlet Franca Solidar. Por quê? Porque ele tem parte da renda revertido também para a APADA, que é a Associação dos Portadores de Deficiência Auditiva aqui da cidade, dos deficientes auditivos da cidade, com deficiência auditiva. Então nós temos aí essa instituição que acaba sendo beneficiada e a população que aproveita para comprar roupas novas, peças de qualidade, e realmente pode aí aproveitar com descontos importantes. Mas vamos fazer o seguinte, o Denis Maciel, que é o gerente do Outlet Solidar, vai participar aqui no J.I. 23, e tem todos os detalhes, porque começou hoje, mas vai até a próxima sexta-feira, então dá tempo de você prestigiar o evento. Pessoal, Mega Outlet Solidário, começa hoje, dia 20 de dezembro, vai até o dia 23, aqui na Paróquia São Sebastião, lembrando dos horários, pessoal, das 11 da manhã às 8 da noite. Vocês vão encontrar moda masculina, moda infantil, feminina, fitness e plus size, tudo com até 80% de desconto. E essa é uma incrível ação solidária em prol da APADA. Então, gente, não percam só 4 dias aqui na Paróquia São Sebastião, Mega Outlet Solidário, em prol da APADA. Isso vai comprar roupa boa, pagar preço baixo e ainda contribuir, ajudar com uma instituição.